Agora você pode investir em cripto aqui no BTG e eu vou te contar 5 motivos do porquê isso pode ser uma boa ideia. Motivo número 1. Ao investir em cripto aqui, você conta com a segurança do maior banco de investimentos da América Latina, com quase 40 anos de história. Motivo número 2. Só aqui você tem atendimento humanizado, especializado e em português. Número 3. O BTG tem um time de research completo e com mais de 6 anos de experiência no mercado de digital assets. Número 4. Somos o banco com o portfólio mais completo de cripto no Brasil. E pra deixar tudo ainda mais fácil, vamos pro motivo número 5. Você faz tudo pelo app que já conhece, sem complicação, sem novos cadastros, em poucos minutos. Diversifique os seus investimentos com o mercado do futuro com a segurança do BTG Pactual. Número 4. Somos o banco com o portfólio mais completo de cripto no Brasil.